Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, eu vou pedir licença pra vocês para falar de um grande homem, tá? Que eu não tive a honra de conhecer, mas eu conhecia o trabalho dele, que é o professor Walter Júnior do canal Fênix da Informação. Infelizmente, o YouTube tornou-se um campo minado, já era, sempre foi, mas agora um pouco mais, porque vocês, assim como eu também, que sou aqui do canal Programas Sociais, não temos uma referência, tá? Hoje está tudo muito mais solto, pra muitos deve estar mais leve, tá? Porque o professor Walter Júnior sempre lutou pela verdade do a quem do esse. Ele era um exemplo de pessoa, era um homem digno, leal, que sempre falava a verdade. Muitas vezes, pessoal, as pessoas tentam manipular, falando, se juntando, agora se juntaram, muitas pessoas de canal do YouTube se juntaram, e ficou mais difícil você saber o que é verdade, o que é mentira, tá? E o professor Walter Júnior sempre foi pela verdade. Muitas vezes as pessoas falavam com tanta convicção, que eu mesma já teve vezes de eu ir no canal Fênix da Informação, verificar o que era verdade. Lá ele estava dizendo totalmente o contrário, tá? Eu não tive a honra, como eu falei pra vocês, de conhecê-lo pessoalmente, mas eu conhecia o trabalho dele, o trabalho divino, o trabalho honesto, tá? Infelizmente, como eu falei pra vocês, vocês têm que tomar muito mais cuidado. Eu tenho certeza que quem está aqui comigo no canal Programas Sociais, sabe que nós aqui também lutamos pela verdade, pessoal. Muitas vezes, quer dizer, poucas vezes, eu falei do projeto 4367, que fala do 14º salário, que sempre falei que, infelizmente, é uma manipulação, uma manipulação política, uma manipulação de canais. E várias vezes, pessoal, eu fui atacada, fui ameaçada, fui xingada, tanto que os meus comentários são restritos, porque eu acho que o meu público que está aqui merece respeito, assim como eu, tá? Mas, enfim, pessoal, o professor Fênix, com certeza, ele sofria muito mais do que isso, tá? Então, eu venho dizer pra vocês, para que tomem muito cuidado com o que vocês veem aí no canal do YouTube. Muitas pessoas tentam manipular vocês, porque o YouTube traz dinheiro pra elas, tá? Então, presta muita atenção em quem vocês vão continuar seguindo, em quem vocês vão continuar vendo. Hoje, pessoal, o YouTube está muito mais difícil de ser visualizado, tá? Eu peço a Deus que oriente, que abençoe, que ilumine e dê muita força a todos os familiares, porque a perda de um grande homem, um grande exemplo, tá bom? Nós perdemos um grande homem, um exemplo de caráter, de lealdade, de dignidade, que pouco se vê hoje em dia, pessoal. Por isso, eu tinha que falar essas palavras, tá? Porque eu, eu, Fabiane, aqui do canal Programas Sociais, me orientava muito com ele, eu gostava muito dos vídeos dele, enfim, eu sinto muito, eu peço a Deus realmente que ampare os seus familiares, que dê muita força e muita luz, tá? A todos os familiares, eu deixo um beijo muito grande no coração de cada um de vocês, tá bom? Mas, meus amores, vamos às informações que eu quero passar aqui pra vocês, porque o INSS, a comissão, pessoal, desculpa, eu tô um pouquinho emocionada, tá? Mas, vamos lá. A comissão aprova o auxílio-acidente para contribuinte individual do INSS, tá? Então, eu vou passar essa informação aqui pra vocês, pessoal, porque é uma grande vitória pra todos os contribuintes individuais. Presta atenção, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 8 de junho, o projeto de lei 1347-15. Veja só, pessoal, desde 2015, esse projeto de lei está lá em tramitação na Câmara dos Deputados e agora foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. É um importante projeto, né? Mas, infelizmente, os políticos, eles visam ali apenas os seus interesses, tá? A proposta prevê o pagamento do auxílio-acidente para o contribuinte individual da Previdência Social. Atualmente, tem direito ao auxílio-acidente apenas o empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. A concessão ocorre devido a lesões que causam a redução da capacidade para o trabalho. Assim, o valor do auxílio-acidente é de 50% do salário de benefício. Ou seja, pessoal, aqui não é, o auxílio-acidente não recebe 50% do salário mínimo, tá? Vamos supor, se um trabalhador, ele se acidenta num local de trabalho e depois ele começa a receber auxílio-doença e ele tem ali, ele perde um pouco da sua capacidade de voltar ao trabalho, ele recebe 50% do salário dele, tá? Não do salário mínimo, tá bom? Mas perde também a qualidade de segurado do INSS, tá bom? Que, infelizmente, após a reforma da Previdência, o auxílio-acidente também sofreu vencido aí vítima, tá? De muito, de perseguição, na verdade, do governo, tentando até mesmo agora, com a medida provisória 1113, colocar o auxílio-acidente no foco do pente fino do INSS, que isso é um verdadeiro absurdo, né? É uma injustiça, mas que nós temos certeza que a justiça será feita e essa medida provisória, ela vai chegar lá no dia dela e vai caducar, tá bom? Bom, 50% do salário de benefício e é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Dessa forma, o projeto de lei de autoria do Carlos Bezerra do PMDB do Mato Grosso altera a redação do artigo 18 da Lei nº 8.213 para dispor do pagamento do auxílio, também ao contribuinte individual do INSS. Além disso, o projeto de lei ainda prevê uma alíquota adicional de 0,5% sobre o salário de contribuição. O objetivo da proposta é tratar os contribuintes individuais da mesma maneira que os demais segurados da Previdência. O projeto segue em tramitação nas comissões de Finança e Tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania. Bom, pessoal, o que diz aqui? Que o contribuinte individual vai ter os mesmos direitos, tá? Nada mais do que justo, né? Vamos esperar que, apesar desse projeto de lei estar parado desde 2015, que é um projeto de lei importantíssimo, vamos torcer porque agora, principalmente por se tratar de ano eleitoral, ele tem uma tramitação aí muito mais rápida no Congresso Nacional, sendo aprovado nessas comissões que faltam na Câmara dos Deputados, depois ele vai para o Senado para também ser aprovado e, após isso, a sanção do presidente Jair Bolsonaro, tá? Vamos esperar que isso seja aprovado o mais rápido possível, porque vai beneficiar aí muitas pessoas, tá? Meus amores, vocês entenderam? Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Vou pedir para você deixar aqui nos comentários, comente, compartilhe esse vídeo, que é muito importante, tá? Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.